Olá galerinha que assiste a Dessa Mente de Vezerro O vídeo de hoje é ensinar a vocês Como ensinar seu boi Deitar a montagem Então vamos lá Deito, deito, deito Você vai dar sopinha e apertar o cumprinho E falar com seu boi Deito, deito, bora pente deito Bora pente deito Aqui eu vou sair com estrada no choro E ele deitou E é isso aí, tem gente com seu boi várias vezes E se você gostou do vídeo Se inscreva no canal, clica em gostei E falou, e é nóis, até o próximo vídeo Galera